O prazo forte ecoou, acendendo a chama de graça e vontade O churadote se juntou, levando a nossa ginga, cultura e liberdade La la laia, la la laia, na passarela desse lar La la laia, la la laia, a doce esfora, vibra que se lembra É pra valer, cá vem a bateria, maculele, roda de capoeira Eu vou cantar, bate na palma, girar pra saraba, só fechando a Iemanjá Roda, gira, gira, roda, mexe pra sambar Roda, gira, roda de capoeira